Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o TJ São Paulo e não consegue aprender raciocínio lógico? Então, esse vídeo é pra você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade a nossa série de aulas voltadas aí para o concurso do TJ São Paulo. Olha aí na telinha. Raciocínio lógico para o TJ São Paulo não erre mais. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Somos todos, resumindo, somos todos MPP. Coloca aí no bate-papo. Somos todos MPP. Antes de começarmos aí a quebrar as questões, primeira coisa que você vai fazer. Vamos lá. Baixe o material da aula. Em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E, claro, precisamos de você. É isso aí. Rumo aos 500 mil seguidores. Caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando o sininho, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo pra você. Agora, é de verdade, pessoal. Zero trauma. Caneta e papel na mão. Cabeça de gelo. E simbora pra mais um aulão. É o MPP Folia. Não paramos em nenhum momento. Sabemos aí que tem um carnaval. Mas estamos aqui firmes no propósito. Qual é o nosso propósito? A sua aprovação. Legal? Então, sem mais, 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 sem quiri, quiri, corococó, caneta e papel na mão. E pra cima da Unesp. Né não? Essa é a parada. Pega a visão e simbora. Tá aqui, pessoal. Nossas redes sociais sempre colocamos. Pra aquele aluno que tá desesperado, tá nervoso, tá botando a culpa do mundo, já pensou até em desistir de fazer alguma prova por causa do raciocínio lógico. Cara, não fique desesperado. Vai lá que a gente troca uma ideia. Como eu sempre falo, conversando a gente se entende. E agora, sem mais, 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 de verdade, vamos dar início ao nosso aulão para o TJ São Paulo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu retorno. Tô cortando aqui a questão. Deixa eu sair daqui. E agora, vamos lá, simbora pra nossa primeira questão, pessoal. Olha aí. Se Ana é analista ou Olga é secretária, então Ricardo é diretor. Uma sentença logicamente equivalente a esta é... Pessoal, probleminha típico de Unesp, né? Probleminha de equivalência. O que diz a regrinha de equivalência, né? A primeira regrinha de equivalência da condicional é a contrapositiva. Nega tudo e inverte. Repete aí na sua casa. Nega tudo e inverte. Então, aplicando a primeira regrinha de equivalência, como ficaria? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai negar tudo. Então, alga é analista. Vai ficar alga não é analista. E... aí já tem que estar no sangue. Sabemos que o ou vira E, não é isso? E... Alga é secretária. Vai ficar alga não é secretária. Então, neguei a primeira parte. Agora, vamos negar a segunda, né? Nega tudo. Nega tudo e depois inverte. Então, negando a segunda parte. Ricardo é diretor. Vai ficar Ricardo não é diretor. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Deixa eu melhorar isso daqui. Quem está atrás, fica na frente. E quem está na frente, fica atrás. Não é essa a ideia? Então, já coloca aí para mim no bate-papo como ficaria a equivalência dessa frase. Vamos lá. Eu quero que você escreva aí no bate-papo. como ficaria a equivalência lógica dessa frase. Vamos olhar aqui a palavra enquanto você coloca aí no bate-papo. Estou te dando alguns segundinhos porque a sua participação é fundamental na nossa aula. Queremos que você participe. Então, coloca aí, anota aí como ficaria essa negação. O Marcão Moleza ficaria o seguinte Se Ricardo não é diretor então, Ana não é analista e Olga não é secretária. Olhando aqui as opções O gabarito seria a letra B de bola. Então, pessoal, já coloca uma coisa na tua cabeça. Deixa até eu voltar aqui para trocar uma ideia com vocês. Pessoal, vamos lá. Para ser equivalente não basta só negar. Tem que negar e inverter. Se você só negar não é equivalente. Se você só inverter também não é equivalente. Então, para ser equivalente tem que negar e inverter. Zero trauma? Ficou claro isso daí para você? Zero, zero? Zero trauma? Então, é isso aí. Matamos a primeira e passamos para a segunda questão. Da equivalência lógica vamos para a argumentação. Então, também um tema muito recorrente nas provas da BUNESP. legal. Deixa eu olhar aqui o meu retorno sempre olhando aqui para ver se está tudo ok. Agora dá para ficar ali no cantinho. Então, vamos lá. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Aí tem quatro afirmações aqui. Aí o que ele quer, pessoal? A partir dessas informações pode-se concluir. Pode-se concluir. Então, o probleminha é de argumento. É uma série de afirmações que no final ele pede um resultado. Qual é o nome do resultado? Conclusão. Ele pede uma conclusão. Ele pede um resultado. Como é que a gente faz para resolver esse tipo de questão, pessoal? Vamos adotar aqui o método das premissas verdadeiras. Como é que funciona o método das premissas verdadeiras? Primeiro passo, vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Primeiro passo, tudo verdadeiro. Mesmo que ele não falasse. Primeiro passo, vamos considerar que tudo é verdadeiro. Legal? Primeiro passo, tudo verdadeiro. Segundo passo, vamos procurar dentro dessa estrutura uma proposição simples ou uma proposição composta com ele. Geralmente, essas proposições ficam lá no final. Então, já está muito claro para a gente o nosso start, o ponto de partida. o ponto de partida vai ser sempre essa proposição. Então, olhando aqui, pessoal, seria a quarta proposição. José não é encanador. Então, já sinalizei ali a proposição simples. Se eu já sinalizei a proposição simples, eu posso começar a brincadeira, que é o terceiro e último passo. Qual o terceiro e último passo? É o efeito dominó. dessa proposição, nós vamos encontrar as outras. Vai no efeito dominó. Vai caindo todo mundo. De uma proposição, nós vamos encontrando as outras. Patenteamos aqui como efeito dominó. Então, tudo anotadinho aí. Caneta e papel na mão. Primeiro passo, encontrar a proposição simples. Não, perdão. Primeiro passo, colocar tudo verdadeiro. Segundo passo, encontrar a proposição simples ou a proposição composta com e. E o terceiro e último passo é o efeito dominó. De uma afirmação, de uma proposição, nós vamos encontrando as outras. Vai caindo todo mundo. Então, vamos lá. Já sinalizei ali a proposição, agora a gente começa a brincadeira. José não é encanador. Isso é verdadeiro. Então, José é encanador vai ser falso. Só que aqui é o centão. Para dar verdade no centão, não pode, vou colocar aqui, não pode aparecer V com F. Deixa eu colocar mais embaixo. Vamos lá. no centão, para dar verdade, vou colocar aqui, não pode aparecer V com F. Em outras palavras, não pode aparecer a Vera Fischer. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer a Vera Fischer, a primeira tem que ser falsa. Tudo lindo? Luiz é chaveiro. Aí, eu vou linkar com a frase de cima. Luiz é chaveiro, já sabemos que é falso. Só que essa frase aparece aqui em cima. Só que aqui é o ou. Para dar verdade no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Para dar verdade no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o primeiro é falso, o segundo é verdadeiro. Mário é eletricista, é verdadeiro. Só que na primeira está escrito Mário não é eletricista. Entendeu a jogada do efeito dominó? Vai caindo. De uma proposição, a gente vai encontrando as outras. É muito legal. É o método MPP. Então, voltando aqui, Mário é eletricista, aqui é Mário não é eletricista. Então, essa proposição é falsa. só que agora estamos diante novamente do C então. E qual é a parada no C então? Para dar verdade, não pode aparecer V com F. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Não é isso? Se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, a primeira tem que ser falsa. Então, vai ficar meio torto aqui, mas você vai entender a jogada. Então, toda essa proposição tem que ser falsa, obrigatoriamente. Só que quem é o cara que está aqui no meio? É o E. Então, vamos lá. Pedro é pedreiro e José não é encanador. José não é encanador? Está aqui embaixo. Sabemos que essa proposição é verdadeira. Beleza. Só que para dar falso no E, para dar falso no E, tem que ter pelo menos um falso. Então, se a segunda é verdadeira, a primeira parte tem que ser falsa. Obrigatoriamente. Questãozinha bonita, né? O cara teria que dominar ali a tabela verdade. Então, no E, para dar falso, tem que ter pelo menos um falso. Então, se a segunda parte é verdadeira, a primeira tem que ser falso. Zero trauma. Analisamos todas as afirmações. Agora, a gente vai para a conclusão. Luiz é chaveiro, isso é falso. E, Pedro é pedreiro, isso também é falso. No E, falso com falso, vai dar falso, porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, a letra A está fora. Mário não é eletricista. Mário não é eletricista, está aqui, isso é falso. está tudo lá no texto. E, Luiz não é chaveiro. Bom, Luiz é chaveiro, é falso. Luiz não é chaveiro, verdadeiro. Falso com verdadeiro no E, vai dar falso, só dá verdade se tudo for verdade. Mário é eletricista, isso é verdadeiro, está aqui, ó. E, Luiz é chaveiro, sabemos que essa proposição é falsa. Verdadeiro com falso no E, vai dar falso. Engole o choro e se embora. Vamos lá. Pedro não é pedreiro, isso é verdadeiro. Olha aqui, Pedro é pedreiro, é falso. Então, Pedro não é pedreiro, verdadeiro. E, Luiz não é chaveiro, já sabemos que essa proposição é verdadeira. E no E, tudo vê, dá V. Cara, marca o V da vitória e vai ser feliz. Gabarito, letra D de dado. Vamos analisar a última? Vamos lá, Pedro é pedreiro, isso é falso. Mário é eletricista, Mário é eletricista, verdadeiro. falso com verdadeiro no E, vai dar falso. Então, ratificando, gabarito, letra D. Zero trauma, tudo lindo? Vamos lá, passamos para a próxima questão. Olha aí, pessoal, próxima questãozinha. Considere a seguinte afirmação, todo homem é trabalhador. A alternativa que apresenta uma negação lógica dessa afirmação, aí, pessoal, é método MPP. Vamos lá. Negação do todo. Qual é a regrinha para negar o todo, Marcão? É o PEA, mas não. galera que acompanha já sabe. Então, negação do todo é o PEA, mas não. O que o tio Marcos está querendo dizer para você, em outras palavras? Que existem três maneiras de negar o todo. Essas três maneiras são equivalentes. Eu posso usar o pelo menos, o P é de pelo menos, eu posso usar o E de existe, ou eu posso usar o A de algum. Sempre dou o mesmo exemplo, sempre coloco para os meus alunos o mesmo exemplo. Todo político é honesto. Negação do todo. É o PEA, mas não. Como ficaria? Pelo menos, um político não é honesto, existe um político que não é honesto, ou algum político não é honesto. As três formas estariam corretas. Uma coisa que você tem que tirar da sua cabeça é o seguinte, que a negação do todo não é o nenhum e a negação do nenhum não é o todo. Isso é um erro bobo, é o aluno que não se preparou, é o aluno que não está antenado, é aquele cara que está ali pela sorte. Então, é o erro bobo. Então, de cara, você já sabe, que a letra A está fora e a letra D também está fora. Por que a letra A e a letra D estão fora? Por causa do nenhum. O todo não equivale ao nenhum, para quem não sabe. Então, a letra A e a letra D estão fora. Analisando a letra B, percebemos também que ela está fora. porque ele manteve o todo na estrutura e, além disso, ele extrapolou a questão porque ele está falando de mulher. Em nenhum momento falamos ali de mulher. Estamos falando do homem. Então, de cara, já eliminamos três alternativas. Agora, olhando o macete, que é o pé e a mais não, como ficaria a negação de todo homem é trabalhador? Poderíamos usar o P, de pelo menos. Poderia ser pelo menos, vou colocar aqui as formas, pelo menos, pelo menos, um homem não é trabalhador, ou, ou, existe ou, existe homem que não é trabalhador, ou, algum homem não é trabalhador. E ficou bem claro para a gente que ele usou aqui o existe. Não é isso? Ele usou o existe como estrutura lógica da negação do tudo. Olhando aqui as opções, qual que você marcaria? A letra C ou a letra E? Qual delas seria a correta? Coloca aí no bate-papo para mim, enquanto eu molho aqui a palavra. qual das estruturas está batendo com o que eu coloquei ali? Pô, Marcão, com certeza é a letra E de eu vou passar no TJ São Paulo. E aí, pessoal, vocês estão gostando da programação do MPP Folia? Está sendo produtivo para vocês? Está legal as aulas? Realmente, você está conseguindo pegar alguma coisa? você está aprendendo as técnicas e os macetes? O que você achou da técnica, do método MPP, do PEA, mas não? O que você está achando dessas dicas? Carnaval, você aqui estudando, comemora, você já é um vencedor, estamos juntos nessa, e quando falamos aqui que até o fim, de verdade, até o dia da tua prova, a gente vai estar junto com vocês. E eu sei que dá aquela vontade de ficar maratonando as aulas, então tem várias aulas aí para você do TJ São Paulo, nem sei mensurar quantas aulas, são várias, então quando acabar essa aulinha aqui, vai maratonando, que com certeza as aulas vão te levar para um outro nível. E para dar aquela relaxada, né, aquela relaxada, e mostrar para você que estamos no caminho certo, que realmente mudamos a vida das pessoas, só para a gente relaxar um pouquinho, vamos a um depoimento de um aluno que passou, que foi aprovado no concurso, é o depoimento do Luiz, Rapidex, Zero Trauma, Rapidex, boa noite, quero deixar meus agradecimentos para você, professor Renato, professor Marcão, pelo método MPP, tinha muita dificuldade em matemática, porém, com três meses de estudo com vocês, gabaritei a prova de matemática da PM São Paulo, e fui aprovado, muito feliz, o inimigo não teve vez, Luiz Ricardo, então pessoal, isso aí não tem preço, e nós vivenciamos isso constantemente, é diário, todo dia chega um relato, né, chegam os relatos dos nossos alunos que foram aprovados, e isso com certeza vai acontecer com você, basta você seguir o método MPP, lá no nosso curso nós explicamos isso passo a passo, direitinho, sempre focando o exercício, porque você só vai aprender matemática e raciocinológica com muito exercício, né, teoria tem que ser rasteirinha, e já aplicação direta no que interessa para a prova, esse é o nosso diferencial, é isso que faz a gente aprovar os nossos alunos, beleza, então foi só para descontrair, agora voltamos com mais uma questãozinha, e essa questão é muito interessante, parece uma questão fácil, só que se o aluno não tiver a malandragem, ele não vai matar a questão, vamos lá, considere a afirmação, tá aqui, o estudante chegou, e a prova não começou, uma afirmação correspondente à negação lógica da afirmação anterior, pô, o que o aluno vai fazer, pô, Marcão, difícil essa questão, goiabada, pô, é a negação do E, qual é a regrinha para negar o E, lei de Morgan, né, troca o E pelo O, troca o E pelo O, e depois nega tudo, o estudante chegou, vai ficar, o estudante não chegou, a prova não, a prova não começou, vai ficar, a prova começou, então, essa seria a negação dessa afirmação, o estudante não chegou, ou a prova começou, se procurarmos essa estrutura nas opções, a gente não vai encontrar resposta, aí bate um desespero, caixa d'água na cabeça, né, irmão, lágrimas vão lá, caramba, onde eu estou errando, caramba, é muito fácil a questão, o gabarito está errado, né, aí vem várias paradas na tua cabeça, né, o inimigo agindo literalmente na tua cabeça, mas se você tem o nosso curso, se você estuda com a gente, você vai se ligar na maldade, a banquinha pode ser covarde? Sim, a banquinha pode ser covarde, então, pessoal, resumindo a história, sempre que você fizer a negação do erro e não encontrar a resposta, qual é a parada? Você vai fazer a equivalência lógica do OU, para negar o E, ele não vira o OU, e o aluno tem que entender o seguinte, que o OU, ele tem uma forma equivalente, qual é a forma equivalente do OU? É quando o OU se transforma no C, então, é a regrinha do Neymar, você vai ter que colocar o Neymar para jogar, então, é a equivalência 2, como é que a gente faz a equivalência do OU, pessoal? A frase é essa daqui, o estudante não chegou ou a prova começou, não encontrou resposta, faz a equivalência do OU, qual é a equivalência do OU, Marcão? vamos lá, troca o OU pelo C, então, troca o OU pelo C, então, olha que lindo, troca o OU pelo C, então, e bota o Neymar para jogar, o que seria botar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte, e depois, vai manter a segunda, aí, com certeza, vai aparecer o gabarito, vamos colocar no papel a equivalência 2, C, olha que lindo, o estudante chegou, vou negar a primeira parte, então, negando, vai ficar o estudante não chegou, perdão, opa, estou dando uma de garoto, volta tudo, nega a primeira parte, então, a primeira parte, a frase é essa daqui, o estudante não chegou, então, negando a primeira parte, vai ficar o estudante chegou, beleza? Se o estudante chegou, então, mantém a segunda parte, a prova, então, a prova começou, começou, tá legal? Essa é a nossa equivalência, se o estudante chegou, então, a prova começou, olhando aqui as opções, o nosso gabarito é a letra D de dado, legal? Nosso gabarito é a letra D de dado, cuidado com isso, pessoal, repetindo, fez a negação do E, para negar o E, sabemos que ele vira o O, se na hora de analisarmos ali as opções, não encontrarmos a resposta, o que que o aluno vai fazer? Vai fazer a equivalência do O, e na equivalência do O, sabemos que o O, ele vira o C, então, é a regrinha do Neymar, tem que botar o Neymar para jogar, zero trauma, Então, pessoal, é isso aí, essa foi a nossa última questãozinha, mas não vai embora, chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Está se preparando para o TJ São Paulo e quer ter mais dicas, quer realmente passar para um outro nível? Cara, está aqui, criamos esse curso com muito carinho para vocês, é o nosso curso específico do TJ São Paulo, é um dos melhores cursos que nós temos no site, ele está com quatro bônus exclusivos e com certeza, como eu falei, esse curso vai te levar para um outro nível, vai te levar para a sua aprovação. Maiores informações, clica aqui embaixo, tem um link do curso e lá colocamos tudo bonitinho, bem explicado para você. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente, a nossa parte pedagógica está aí de folga por causa do carnaval, mas quando voltarmos, com certeza vamos responder para você da melhor maneira, te dando todas as informações, te tratando com aquele carinho que só a família MPP sabe fazer. Os nossos colaboradores com certeza vão te dar aquela atenção ímpar e você vai tirar todas as suas dúvidas. Caso você esteja se preparando para outro concurso e curte nosso trabalho e quer estudar com a gente, deixe aí na descrição do vídeo o concurso que você está se preparando que imediatamente vamos entrar em contato com você. Zero trauma e agora vamos à nossa mensagem. Está aqui, pessoal. Quanto maior a dificuldade maior é o mérito de superá-lo. Então, pessoal, é aquilo. Você enxerga o tamanho do monstro. Caramba, Marcos, que loucura. É isso aí. Cara, a gente sabe que não é fácil, é difícil. Antes de ficar bom vai ficar muito ruim. Cara, de repente você está meio perdido, está achando que você é incapaz para as pessoas te botando para baixo. Cara, você é um vencedor. Você está aqui assistindo essa aula. Você já deu um pontapé inicial. Agora, você tem que ter um planejamento. Você tem que organizar os seus horários e tomar uma atitude mesmo, investir na sua carreira. Eu falo que é uma carreira de estudante, comprar livros, cursos. É um investimento que você vai ter um retorno lá na frente. Você vai poder dar uma qualidade de vida melhor para você, para a sua família. É o único investimento que você tem um retorno. A educação, ela muda, pessoal. Ela muda as pessoas em todos os aspectos, em todos os sentidos. Você, depois do contato com o método MPP que você começar a estudar, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa melhor. Você já vai querer ensinar outras pessoas. Cara, você vai fazer outras amizades e isso realmente não tem preço. É a transformação. A educação, ela transforma. E vamos juntos nessa até o dia da sua prova. Legal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um abraço. Valeu.